E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje em vídeo especial eu tô aparecendo os últimos vídeos eu não venho fazendo com webcam, porque eu tô com... vamos abaixar um pouquinho o volume do jogo probleminha aqui no olho, você pode ver ó, tá bem, bem vermelho, uma irritação e o negócio é o seguinte galera, o Playstation 2 completou 20 anos do seu lançamento pra quem não sabe, o Playstation 2 é o console mais vendido das histórias dos consoles, mano e eu acho que vai demorar muito pra ter um console que bata ele cara, a diferença do Playstation 1 pro Playstation 2 foi gritante cara, pra quem é da época, quem viveu essa época muitos de vocês aí sequer tem 20 anos de idade, muitos tem 13, 15, muitos de vocês não tem 20 anos de idade mas quem viu a transferência do Playstation 1 para o Playstation 2, tem uma diferença muito grande cara, eu lembro quando eu vi o Playstation 2 eu falei, meu Deus, o que que é isso cara, que absurdo tipo assim, eu fiquei chocado porque a diferença foi muito grande e os títulos foram melhores ainda, uma geração que simplesmente sensacional sensacional, sensacional e eu vou tentar falar daqui de alguns jogos e com o lógico dizer qual jogo foi o melhor do Playstation 2, que é esse que vocês estão assistindo aí, que é isso que vocês estão vendo mas tem muitos jogos que foram lançados, vamos lá Bully, Bully foi um título da Rockstar, o GTA 3, o Vice City, o Sandras na minha opinião é o melhor título já lançado na época e essa missão que vocês estão vendo aí galera, é uma das missões mais legais do GTA Sandras que é uma missão que faz relação ao filme que na década de 90 foi um filme muito, muito legal que é o Exterminador do Futuro 2 mano porque quem não lembra, é aquela parte que o caminhão vai atrás lá do Arnold Schwarzenegger na motoca e essa missão faz referência ao filme, vocês vão assistir aí, vocês vão ver e que essa missão faz muita referência, inclusive tem até uma música né, que é aquela música do Gunja Rose o Eu Canto do Jungle, que também é a música do filme, é bizarro mano e esse jogo pra mim foi o melhor, então vamos lá, vamos falar alguns jogos GTA Sandras, na minha opinião o melhor, God of War, Resident 4 caraca mano, é tanto jogo velho, que a gente, eu até tinha colocado aqui uma lista dos jogos que, Black mano, Black, Black era o code da época cara, esse jogo é muito bom mano e essa missão, lógico que tá sem a música mas eu lembro que quando eu joguei o Playstation 2 e eu fiz essa missão no Playstation 2 eu joguei, eu joguei esse jogo no Playstation 2 zerei no Playstation 2 hoje você pode né, é... você pode... jogar aí no PC, você pode jogar no... no Playstation 4, Playstation 3, né, no Xbox também você pode jogar o GTA Sandras, mas eu joguei no Playstation 2, tive essa oportunidade inclusive dá até vontade de comprar um Playstation 2 pra poder jogar alguns jogos, inclusive até fazer live mano tipo no Playstation 2 mesmo e então essa missão e ela faz referência ao filme Terminador do Futuro 2, quem não assistiu assista e ela faz muita referência a... a essa missão na sua opinião, você que teve a oportunidade de jogar o Playstation 2 quais os títulos que você mais curtiu cara, eu não tô lembrado se o Red Dead Redemption 1 não, é do Playstation 3, não, o Red Dead, né o Playstation 3, Red Dead Redemption não lembro cara, mas acho que é do Playstation 3 mas coloca alguns títulos aqui galera, do... que marcou esse console marcou muito eu demorei pra comprar um na época tem um Playstation 2 mas eu sei que muita gente, muita gente joga no Playstation 2 ainda aqui no Brasil muita gente tem um Playstation 2 aqui no Brasil e comenta aqui na sua opinião qual o jogo pra você é o melhor da geração pra mim GTA Sandras depois God of War Resident 4 também marcou demais cara, demais muita gente gosta também do Resident 4 é... muitos títulos cara tentando lembrar aqui mais jogos aí sem dúvida esse daí é... é incrível essa missão é muito louca, né mano a música do Guns N' Roses ela fica melhor ainda e ela tá... o jogo tá com... um gráfico melhor galera é... eu vou ficando por aqui se você quiser acompanhar lives do canal tá aqui na descrição me segue nas redes sociais como eles comentam aqui qual o jogo pra você foi um dos melhores eu tô usando um vídeo aqui de um canal vai ficar na descrição também espero que vocês tenham gostado se gostou clique em gostei olha esse som tá com... tá com melhorias gráficas tá bem legal até a próxima fui! tchau